Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu ponto de fada Minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria, meu ponto de fada Minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo O meu Saí pela cidade Louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza Solitão acesa Coração na contramão Quero encontrar teu amor Volta pra mim por favor Não dá pra mim por favor Solta um pedaço Eu e a tristeza Morro de mim por favor Eu e a tristeza Eu e a tristeza Eu e a tristeza Eu e a tristeza E se quer o teu amor de saudade, chuva forte de paixão, eu e a tristeza, solitão acesa, coração na contra Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Quero encontrar meu amor, volta pra mim por favor Não dá pra viver assim, volta um pedaço de fim Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama, nem transar uma emoção Amor se faz sem preconceito, não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir, mais que prazer Fazer amor é saber, como fazer esse amor É ter um prazer Amor se faz com sentimento, não é apenas um momento, tão fácil de esquecer Fazer amor é saber, como fazer esse amor É ter um prazer É ter um prazer Amor se faz com sentimento, não é apenas um momento, tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento, tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento, não é apenas um momento, tão fácil de esquecer Amor se faz com sentimento, tão fácil de esquecer Fazer amor é saber, como fazer esse amor fazer esse amor É ter um prazer É ter um prazer Fazer amor é ser sentir, mais que prazer Fazer amor é saber, como fazer esse amor é ter um prazer Uh... La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas não movem moinhos Mas a saudade é um rio Que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não mata seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E só acredito tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, meu amor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Meu amor, volto inesperado como chega o vento Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Se me des, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar no meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sou com muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? E você não quer saber do meu amor Por que? Diga se te deixei Faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, machucada e esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Andoinha machucada procurando salvação Tenha ela minha viva Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho e me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera, feita e esquecida na visão Ela estava deprimida e arrasada Ando minha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação O sol chegou Tão atrevido Penetrando na cantina Eu posso ver Todo seu corpo descoberto Lida, lida Que uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Deixo seu rosto Para não te aguardar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no transe vagitado Eu sou Todos os meus pensamentos Estão com você Estão com você Um retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo Põe o meu corpo No seu corpo De voltar Suavemente Deixo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão E no meu coração E no transe vagitado E no transe vagitado Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer De novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I FIND YOU QUITE AS GOOD AS I SHOULD HAVE IF I MADE YOU FEEL SYCOMFESSING GIRL I'M SORRY I WAS BLIND BUT YOU WERE ALWAYS ON MY MIND You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Help me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar If I made you feel a sacrifice Vim te ao menos perdoar Vim aqui pra te dizer 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 Sinto que você está dividida Entre ele e eu Não sabe o que é melhor pra sua vida Se ele ou eu Vejo que você está dividida Vejo que esta dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar quem mais me agrada Quem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos, seus carinhos Também é o meu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito E um só coração Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procure nele O que é que eu tenho que ele ainda não lhe deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo que se tem um que adora Esse alguém sou eu Eu só lhe digo que se tem um que adora O que mais sofre quando você vai embora televisão, de repente uma notícia forte te chama atenção, uma cena estúpida, brutal e cruel, mas ainda parece tão pouco pra mudar seu coração, eu sou o personagem central de toda essa história, história que você ignora e faz que não vê, exclui do seu consciente a vontade de um povo, um povo que luta e que sofre pra sobreviver, você tem em suas mãos a força e poder, mas não tem a sabedoria pra entender, que o Brasil é a sua pátria acima de tudo, e o povo precisa de luz pra sair deste escudo eu sou um mundo pequeno perante você, eu sou apenas pedaços de alguém tão comum eu sou a ignorância da cabeça sua, simplesmente sou mais um garoto de rua eu sou o personagem central de toda essa história, história que você ignora e faz que não vê, exclui do seu consciente a vontade de um povo o povo que luta e que sofre pra sobreviver, você tem em suas mãos a força de poder mas não tem a sabedoria pra entender, que o Brasil é a sua pátria acima de tudo e o povo precisa de luz pra sair deste escudo eu sou um mundo pequeno perante você eu sou apenas pedaços de alguém tão comum eu sou a ignorância da cabeça sua, simplesmente sou mais um garoto de rua eu sou a ignorância da cabeça sua, simplesmente sou mais um garoto de rua você que fica aí parado vendo televisão eu sou a ignorância de cabeça sua Deus, me diga de uma vez o que fazer, devolva-me a vontade de viver, que ela roubou de mim. Deus, me faça esquecer aquele amor, me faça meus pedaços, por favor, não me deixe assim. Deus, eu não sei como tudo aconteceu, foi chuva de verão que se perdeu, em meio areia quente do deserto. Deus, eu tenho a vida toda pra viver, eu não insisto tanto com você, mas este amor eu não quero esquecer. Deus, por favor, me ajude agora, põe a paixão morta fora, tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Deus, esse amor é o perigo, é tempestade, é castigo, Deus, por favor, de fora, me ajude a esquecer. Deus, por favor, me ajude agora, põe a paixão morta fora, tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Deus, por favor, me ajude agora, põe a paixão morta fora, tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Deus, esse amor é o perigo, é tempestade, é castigo, Deus, por favor, de fora, põe a paixão morta fora, tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Deus, por favor, me ajude a viver. A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz e volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido, coração aguado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso 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 de você Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso De você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Vem me dar prazer Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas Brigas Te perdi Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Ela me disse que era eu Eu te amo 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 Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto um idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede e volta Muda de vida Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida 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 Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar sem parar Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir A viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida Ficar sem parar Ele vai vestir Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Cansei de ficar sozinho, na rua não tem carinho, me leva pra casa, o amor sempre fui bandido, E agora que estou perdido, me leva pra casa, tive que perder você, pra ver quem está pegado, Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado, Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa é dada, e o amor que ganhei, só eu sei, Não valeu nada, hoje eu sei, e achei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você, Oh, 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 me leva pra casa, Tive que perder você, pra ver que estava errado, Cansei de ver o sol nascer, sem ter você do lado, Hoje eu sei, que me dei, sempre a pessoa é dada, e o amor que ganhei, só eu sei, Não valeu nada, hoje eu sei, e achei, e achei, e achei, quem eu tanto procurava, meu amor é você, Oh, 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 oh Me leva pra casa 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 Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado, coração magoado Corto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu, quem é ela, quem sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, não sou eu Começa o dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Feito sufocado, coração magoado Corto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças, momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem chora por ela, quem sou eu Quem morre de amor por ela, sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu, quem vibra de amor, por ela sou eu. Quem sonha com ela, quem sou eu, quem sofre por ela, quem sou eu, quem faz amor por ela, sou eu. Outra vez, eu vim matar minha vontade. Outra vez, voltei pra você, que saudade. Outra vez, voltei pros seus braços de novo, tem te pedido socorro. Por Deus, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Outra vez, meu corpo eu entrego a você. Outra vez, eu não consegui te esquecer. Outra vez, quase morri de paixão, capotei meu coração. Por Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por Deus, me ajude, você dominou minha vida. Sem você, meu mundo é de certo, é uma estrada perdida. Por Deus, eu te quero, eu te adoro, te amo demais. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, eu te quero, eu te adoro, eu te amo demais. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, me ajude, você dominou minha vida. Sem você, meu mundo é de certo, é uma estrada perdida. Por Deus, eu te quero, eu te adoro, te amo demais. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Não paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito. Não paro de rolar na cama, você, meu Deus, me ajude. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Por Deus, me ajude, eu preciso encontrar minha paz. Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô aposando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu povo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo 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 Faço da noite Criança da estrela Esperança Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Água na frente das serras Que lavam as pedras Imóveis do chão Toma entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Correm entre matos e campos E achos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Deitei junto com ela Numa cama de capim O céu foi testemunha Que ela se entregou pra mim A lua nos olhada A lua nos olhava Chegou mesmo a nos tocar Sentindo o cheiro dela Só um Deus pra não pegar Meu corpo transpirava De repente era amanhã Os corpos tão ardentes Com o frescor e os corpos que passavam A brisa que passava se fazia de lençol Fiquei fisgado Fiquei fisgado nela Fiquei fisgado nela E eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso O corpo transpirava De repente era amanhã De repente era amanhã Meus corpos tão ardentes Com o frescor de hortelã A brisa que passava Se fazia de lençol Fiquei fisgado nela Como um peixe no anzol Se o tempo pudesse Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela Se o tempo pudesse parar O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu sonho seria o prazer E a realidade O encontro da felicidade Que eu tanto preciso Se o tempo pudesse parar Era só eu e ela O sol era uma janela Aberta pro paraíso Meu amor Arrumou a minha mala Outro caminhão Outro caminhão Na estrada Outra vez Vou viajar É assim Minha vida De estradeiro Sou mais um Caminhoneiro Sem perder Por que parar Hoje Hoje Aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quero que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Lá no alto E eu guia O caminhão Oh, vou ver a estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, um ano sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Chuva e sol, dia e noite vou seguindo Tô chegando, tô partindo, nunca perco a direção O amor de quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai meu caminhão E assim, vou levando a vida adiante Uma paixão é o colante Meu amor, outra paixão Viajando, lá vou eu nas madrugadas Como uma fera na estrada E um anjo no coração Oh, vou ver a estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, uma luz sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Oh, vou pela estrada A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão Oh, uma luz sem asas Com a saudade de casa rasgando dentro do coração Oh, uma luz sem asas A carreta carregada vai deslizando e rasgando o chão